Oi, minhas divas, tudo bem com vocês? Meu nome é Thalita Gabriel e sejam muito bem-vindas ao meu canal. Amores, no vídeo de hoje eu vim trazer pra vocês um vídeo super diferente, só que assim, todo mundo já conhece, né, porque virou febre na internet, que é as minhas seguidoras do Instagram escolheram a minha make. Então, galera, eu vim trazer esse vídeo pra vocês, eu lancei as enquetes lá no meu Instagram. Se você não votou, é porque você ainda não me segue no Instagram, então não perca tempo, vai lá nas minhas redes sociais, no Facebook e no Instagram, que eu tô sempre por lá postando ideias de vídeos e tudo mais pra vocês, tá bom, gente? Então, sem enrolação também, já se inscrevam no canal nesse botão vermelho que tá aqui embaixo, tá bom, galera? Não paga nada pra se inscrever, pra vocês verem meus vídeos. E também, amores, já deixa aquele like aí pra mim, ok? Que vocês já sabem que vai ser um vídeo maravilhoso. Então, vamos ver a make que vocês escolheram, ok? Galera, então, bora pro vídeo. Bom, amores, então vamos à primeira enquete. Eu perguntei pra vocês o que vocês querem primeiro, os olhos ou a pele? A pele ganhou, né? Geralmente eu não faço a pele primeiro, mas como vocês pediram, então nós vamos fazer a pele primeiro, galera. Então, vamos lá, já vou começar, né? Minhas sobrancelhas já estão prontas, é porque minha sobrancelha é assim mesmo, tá? Eu tinha até esquecido de colocá-la na enquete, mas tudo bem. É, ó, vou usar, né? Essas gotas de encantamento da Ruby Rose como primer. Então, já vou passar aqui. E... Bom, meninas, e agora vamos à base, né? Vou usar a L2 e L4 da Ruby Rose, vou misturá-las aqui no meu rosto e vou espalhar, né, com o pincel. Então, depois eu dou o acabamento com a esponjinha, como sempre, pra gente poder prosseguir com a enquete. Bom, meninas, a próxima enquete, né, que vocês votaram, tá assim, ó. Como vocês querem a pele? Aí tem o contorno em pó ou contorno cremoso. Vocês votaram no contorno em pó, né, gente? Graças a Deus, porque eu odeio fazer contorno cremoso. É, então... É, eu deixei corrigida aqui as minhas olheiras já, eu passei o corretivo aqui na pálpebra, porque não tem jeito, gente. Minhas olheiras são muito escuras e aqui também é muito bom pra fixar a sombra. Então, o contorno total do rosto eu vou fazer com pó. Então, eu vou fazer aqui com vocês já, ó. Vou pegar essa palhetinha aqui da Ruby Rose, né, a minha favorita de contorno da vida. E eu vou pegar um pincel aqui, esse pincelzinho aqui. Vou pegar esse tonzinho aqui, ó, mais escuro. Primeiro eu vou fazer o contorno escuro primeiro, né, que é aquele que afina o rosto. Então, vamos lá. Depois de ter feito o contorno, né, com a parte escura, agora eu venho com este pozinho aqui, ó, de banana da Cigana, que ele é muito bom, gente. Ele é tipo um pó translúcido mesmo. Ele é amarelinho, mas ele não tem cor. E o bom dele é que ele não estoura no flash. Então, eu vou selar toda a minha pele com ele, né, que eu contorno em pó. É isso, galera. Vou fazer, ó, vou pegar com a esponjinha assim, ó, sem dó. E vou lascar o pó aqui embaixo das minhas olheiras, assim, ó, pra selar. E nessas partes de iluminação. E eu vou deixar a pele absorver um pouquinho, depois eu tiro todo o excesso, né. Bom, meninas, agora eu venho com esse pincelzão aqui de pó e vou tirar todo o excesso e depois a gente vai pra próxima enquete, ok? Bom, amores, a próxima enquete eu perguntei como vocês querem os olhos. Aí eu coloquei as opções marrom barra nude ou colorido diferentão. Vocês, dessa vez, foram bem básicos, né. Vocês escolheram marrom e nude. Então, eu vou usar essa paletinha aqui da Pocket Kit, da Ruby Rose. A Adventure Smart, que ela é muito boa. E também ela só tem essas cores, assim, mais marronzinho, mais nude. Pra mim não cair na tentação e colocar vermelho na maquiagem, porque eu tô viciada em vermelho. Então, vamos lá, gente. Eu vou começar com esse marronzinho aqui, ó, que é uma cor quente. Vou esfumar com esse pincelzinho aqui, ó, todo o meu côncavo. Então, vamos lá. Agora, meninas, eu venho com esse marronzinho aqui, ó, mais escuro. Vocês viram que eu entrei bastante com a sombra aqui, ó. Depositei no cantinho interno dos olhos também. Porque a gente vai fazer um negócio meio diferente, assim, né. Então, vamos lá. Ó, vou pegar esse pincelzinho um pouco menor, vou depositar e vou esfumar aqui fora e aqui dentro também, tá? Pronto, meninas. Eu fiz aqui, ó. Coloquei os marronzinhos aqui em ação. Coloquei até um nudizinho aqui, né, só pra dar uma iluminadinha na sobrancelha, bem básica. E a próxima enquete é... Nos olhos eu coloco glitter? É... A maioria respondeu que sim. Então, eu vou tacar um glitter aqui. Só que antes, gente, pra fazer um negócio diferente, assim, pra colocar o glitter e tudo mais, eu vou fazer uma pálpebra... Nossa, uma pálpebra luz aqui no meio, aqui assim, ó. Porque como eu entrei bastante com a sombra aqui, vai ficar um negócio bem legal, bem diferente, ok, amor? Então, bora lá, já vou pegar o corretivo. Vou pegar esse corretivo aqui, ó, bem mais clarinho. E eu vou fazer aqui o desenho pra vocês verem, ok? Então, bora lá. Pronto, amores. E ficou assim, ó, essa pálpebra luz, o que eu puxei aqui, assim, ó. Agora, com o pincel molhado, eu vou tacar glitter nesse olho pra ficar um negócio bem bonito, já que vocês deixaram eu colocar o glitter, então vou colocar, gente. É, eu vou pegar esse daqui, dessa palhetinha da Luzance, eu vou pegar esse meio bronzer aqui, ó. Que é uma cor bem bonita. E vou passar aqui, ó. E vou dando acabamento aí pra vocês verem certinho como vai ficar. Olha só que lindo que ficou, meninas. Eu dei um acabamento aqui, ó, deixei meio esfumadinho. Eu não tô dando muito acabamento, porque senão vai ficar muito longo o vídeo. Mas olha que lindo que ficou, ó. Eu só fui entrando um pouquinho mais com glitter, sem estar com o corretivo aqui, só pra dar uma esfumadinha. Foi só isso que eu fiz. É, então, galera, não muito contente com esse brilho aqui, que não tá aparecendo nada. Eu resolvi pegar este outro glitter aqui da Vult, que ele é um bronzer também. E eu vou passar aqui por cima, vai ficar muito lindo, gente, essa maquiagem. Vamos lá. Bom, amores, e na próxima enquete eu coloquei. Eu faço o delineado. Gatinho, né, que é aquele delineado que eu puxo um pouquinho, né, o gatinho pra fora. Ou o infinito, que é aquele que eu só faço o risco preto aqui e eu não levo o gatinho pra fora. O que venceu, galera, foi o gatinho, né. Eu amo fazer o delineado gatinho. E eu vou fazer ele com essa caneta delineadora da Belly Angel. Eu vou fazer o delineado e eu já volto, tá bom, amores? Então, só um minuto. Bom, amores, voltei com o delineado pronto. Ó, tá bem bonito, bem gatinho mesmo, como vocês votaram lá, né. E a próxima enquete foi... Eu colo cílios. Drag Queen, que é aquele bem bafônico mesmo. Ou aquele mais natural, assim, mais tranquilo. E é claro, né, gente, vocês me conhecendo bem, vocês votaram no Drag Queen, né, que fica maravilhoso. Fica super chique na maquiagem. Então, eu vou colar, né, com vocês aqui. E eu já volto. Eu vou usar, meninas, esse daqui da Jeffy. Que ele é 3D, gente. Ele fica tão lindo na maquiagem. Eu vou colar aqui com vocês. A colinha dele já secou. Então, bora lá. Olha só, amores, como que fica lindo. Bom, meninas, enquanto a cola dos cílios seca, eu vou agora, né, pegar essa corzinha aqui de marrom. Essa não, gente, desculpa. Essa daqui, né, primeiro, marrom quente. E vou fazer o esfumado aqui no canto externo dos olhos, ó. Depois, eu venho com essa outra corzinha aqui, ó. Escura. Ó, tá vendo? Já dá outra cara pra make. Eu vou passar o rímel e eu já volto, né, pra terminar ali a enquete com vocês, ok? Bom, amores, os olhos já estão prontos. A pele está quase concluída. Olha, gente, que olho maravilhoso. Nossa, vocês estão arrasando, gente. Bom, eu esqueci, galera, de fazer a enquete do iluminador. Se vocês queriam ele holofote ou bem suave. Mas, pra combinar com essa make maravilhosa e como eu não fiz a enquete, eu vou fazer o holofote, né, gente, como sempre. Que novidade, né? Então, bora lá. Vou usar essas duas cores aqui, ó. Ou melhor, eu vou usar esse rosinha com o branco. Vamos ver o que vai virar. Vamos ver o que vai virar. E a última enquete, amores, pra encerrar a make, eu perguntei pra vocês. Que batom, de batom eu uso qual? Vermelho barra roxo ou nude barra marrom? Vocês escolheram o nude barra marrom. E eu tenho várias opções de marrom, gente. Eu não vou passar nude, porque senão vai sumir aqui na minha boca, né? Eu escolhi esses marrons aqui, ó. Tenho três opções de marrom. Tem esse marrom aqui que é tipo um couro, assim, é meio de couro, assim. Esse daqui, ele é um marronzinho tipo um chocolate. E esse daqui, ele é bem café mesmo. Mas eu não sei qual eu vou passar, gente. Então, amor, escolhe o batom aqui. Qual dos três? Qual deles? Esse aqui? Bom, gente. O boy escolheu esse daqui, que é bem escurão. Ele é bem café mesmo. Então, eu vou passar aqui pra vocês, tá, gente? Pra encerrar a make já. E eu já volto aqui, ok? Bom, amores. E esse foi o resultado, né, da make de hoje. Que vocês escolheram. Eu amei. Eu espero muito que vocês tenham gostado também, tá bom, galera? Eu vou fazer mais quadros assim também. Que eu gostei bastante, né, de vocês escolherem, assim, o que eu vou usar. Então, é isso, amores. Não se esqueça de deixar o seu like, ok? De se inscrever no canal e também de me seguir nas redes sociais. Vai estar tudo aqui pra vocês, lindamente, tá bom, gente? Então, é isso. Um beijo. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau! E aí Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.